E Deus chega do teu lado hoje e começa a sussurrar no teu ouvinte e dizer assim, ó Quando você sente medo, do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor E nunca, nunca se esqueça que aquele mar eu posso e sei acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entrar Este tempo é necessário pra te amadurecer E depois, fala aí E depois tem novidade do céu pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir